Vamos aqui, para finalizar, falar do cara que está mudando o jogo. Quem é, Guilherme? Nicola. Nicola Iokit. Nicola que foi MVP das finais. Ali, uma média. Ah, nessa série ele não teve um triple-double de média. Brincadeira, hein? Acho que, sério, podia ter melhorado as assistências. 21.4 pontos, 11 rebotes de média. E quase 9 assistências por jogo. Um pivô. Olha a carinha dele. A carinha dele é demais, gente. Sério, não conseguiu. Ele ganhou MVP das finais num ano em que não quiseram dar para ele dos três anos seguidos. Porque ficaram de picuinha. Isso eu vou levar para o meu túmulo. Porque eu não vou aceitar que... Um absurdo. Não quero desmerecer o Embiid, porque ele fez uma baita temporada. Mas é que nem... Eu acho que é que nem falar do Jamal e dele. São dois jogadores muito bons, eu entendo. Na segunda rodada dos playoffs... A gente já entendeu. O pessoal já falou, ah, acho que erramos no voto, né? Mas falaram disso dele também, ano passado, quando ele saiu na primeira rodada do playoff. Não falaram, não. Não, não falaram. Não desse jeito, não, porque ele jogou bem, né? É verdade. O Embiid, os números do Embiid caiu. Ele estava carregando o time Las Casas. MVP de viagem, merecidíssimo. Ele até foi lá com a filhinha, pegou mesmo o troféu. Ele nem estava se preocupando muito. Gente, você viu ele... O quê? Jogando Jamal Murray na piscina. Vi. Nossa, me deu uma gastura, porque é um perigo isso. Olha lá, Yokit MVP. Ah, por quê? Ah, porque você achou assim... É um perigo, aquelas piscinas não são tão grandes, assim. É enorme, né? É isso que eu estou comemorando. Estão lá, os ondinhos da guarda estão segurando. É, o Yokit é o primeiro MVP da história a liderar os playoffs da NBA, presta atenção, em pontos, rebotes e assistências. 600 pontos, 269 rebotes e 190 assistências. Vai, Guilherme. Vai, vai. Faz o quê? A história de falar, os números falam por si só, né? Liderou os playoffs em todos esses números, fez com que o time jogasse, fez com que os companheiros se tornassem melhores jogadores, né? E, assim, foi indiscutível, né? Eram 11 votos pra quem era o MVP das finais. Alguém votou isso? Não, não. Foram 11 votos nele. Não teve o que falar. Ah, dominante, dominante, pegou, colocou no bolso, afinal, pegou no bolso e ainda falou, gente, eu só quero ir pra casa. É. Valeu, obrigado. A parade, né? Que é a festa, o desfile deles na cidade. Que é um baita evento. Que é um baita evento. Pra cidade, a NBA espera isso da sua família. Exato. Vai ser só na quinta-feira. Ele falou, só na quinta? Eu quero ir pra casa. Não, não, não foi assim. Ele fez assim, ó. Espera aí, vocês não estão me vendo, mas quem tá me vendo, ele, tipo, com a mão no rosto, assim, ó. Ele tava, não era, não era exagero. Era, tipo, pelo amor, eu tinha certeza que a primeira ligação que ele fez, quando ele sentou no vexero, foi pra agência de viagem. E falou quatro passagens, sei lá, do que tem os irmãos também. Dez passagens pra Sérvia. Pra amanhã. Mano, não importa o horário. Eu tô pegando a malinha, já tava pronta. A filha dele já tava com a malinha pronta pra ir. Ele falou, mano, eu sou uma podreira sexta-feira. Se tiver quinta-noite, eu tô indo. Então, eu adoro isso. Foi como a gente, o que eu falei. Ele coloca em outro lugar isso, né? Ele tira um pouco do glamour e da importância do que é. E ele conquista tudo isso e ele trata de uma forma normal e natural. Apesar que pra gente é, tipo, o quê? O que você tá fazendo? Mas ele não se valoriza nesse ponto. Ele não se acha mais que ninguém por ter algum estado do título. E isso não é só agora. Não é, tipo, um deboche. Não é, tipo, ah, não quero... Porque eu vou diminuir isso. Não, ele valoriza isso e ele não se deixa contaminar. E aí os americanos tentam falar e ele fica, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Eu tô de boa, eu só quero ir pra minha casa, meus cavalos, minha filha, tudo bem. Então, eu acho que é uma aula aí pra todo mundo. Ele não trabalha com redes sociais, gente. Não trabalha. Ele não trabalha com o quê? Redes sociais. Maravilhoso. Tentaram convencer ele a fazer redes sociais e ele falou, pelo amor de Deus... É uma perda de tempo. O celular dele, tocando ele, ele assim, ai, meu Deus, deixa eu ver quem é. Ele, nossa, eu vou desligar meu celular, porque o cara acabou de ser MVP ganhar NBA. Imagina um tanto de gente mandando mensagem lá desesperada. Ele, ai, gente, falou, meu Deus, esquece isso. Vamos, próximo, vamos pra férias.